Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Lurge, eu quero convidar você para ver um pouco do que acontece na nossa igreja. Veja aí! Música A partir do momento que Deus me direcionou aqui para esse ministério, eu tenho visto o agir de Deus na minha vida. Deus tem feito muito, tanto na minha vida como na vida do meu marido, dos meus filhos e eu creio que todos que quiserem experimentar, quiserem conhecer esse ministério, vão gostar, vão amar muito, porque realmente Deus está aqui nesse lugar. A igreja, a palavra que cura, é um hospital para mim, porque eu cheguei aqui doente, cheguei machucado, não machucado exterior, mas interiormente, dentro do nosso coração, da ferida da alma, do coração. Que se cumpriu a palavra do Senhor, dizem em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, onde trabalha, onde age sobre este lugar. A palavra que cura, é onde que cura as pessoas, que é uma palavra que vem do alto, que vem do trono do nosso Deus. Jesus está sobre este lugar, que quer, não apenas transformar a minha vida, mas transformar a sua vida, que você está ouvindo. Jesus quer agir na sua casa, Jesus quer entrar na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu, transformar aquela casa. E neste lugar, onde a presença de Deus está. Este lugar que Deus, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. Eu te convido para estar conosco, toando conosco aqui, dia de culto. O que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, é muito grande. Muitas curas, muita libertação, muitas bênçãos nós temos recebido. Eu, hoje, posso dizer, eu, minha casa, sirvo ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. E eu quero fazer um apelo a todos vocês. Vocês, família, projeto de Deus, família, venha participar conosco, venha receber. Vocês que precisam de uma bênção, precisam de um socorro divino. Aqui é o pronto socorro, aqui é o lugar de vocês receber. Eu estou aqui com a pastora Lourdes, vai falar um pouquinho para nós. Vocês estão podendo ver imagens aí. Pastora, campanha da família, toda terça-feira, durante todo o mês de maio. E a gente percebe o que Deus tem feito já nesta campanha, né, pastora? Verdade, Paulo. Todo mês de maio, nós já estamos com três meses. Vamos terminar agora na última terça-feira de maio. Onde a gente tem visto muitas famílias sendo restauradas. Não tem nem o que falar nessa campanha. Como Deus tem feito o milagre. Não só no casamento, mas até recuperação de drogas. Muitos jovens recuperados. Graças a Deus, está sendo uma campanha muito abençoada. Então, você que precisa, necessita de um milagre, venha nos ajudar. Aqui é o seu lugar, o seu milagre está te esperando. E eu tenho visto muitos milagres. O seu espera por você. Venha participar. E aí, você assistiu um pouco das proclamações que acontecem na nossa igreja. E agora, eu quero convidar você para ir lá conhecer de perto mais o que acontece lá na nossa igreja. E eu quero convidar a pastora Lia também para trazer uma palavra abençoada ao teu coração. Porque talvez você precisa ouvir uma palavra, a qual direcionada do Espírito Santo para a tua vida. Porque talvez você está encontrando, sim, abatido neste momento. E a palavra vai alegrar o seu coração. Vamos convidar a nossa pastora Lia para trazer esta palavra ao seu coração. Olá. Agora eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra em Marcos 5, capítulo 5, verso 25, em diante, que diz assim. E certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado. Isto indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhes secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? O que eu quero trazer essa palavra para os irmãos, quero dizer, a história dessa mulher. Aqui não fala o nome dela, mas fala de uma mulher que sofria há 12 anos com hemorragia. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo com o teu problema. E se o seu problema é um fluxo de sangue, ou o seu problema é com o seu esposo, ou com os seus filhos, eu não sei o que você está passando. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Mas essa mulher, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ia de médico em médico e não conseguia a cura. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela enfrentou uma multidão. Ela teve fé, ela teve força. A fé dela deu força e a força deu coragem para que ela se aproximasse de Jesus. Às vezes você não está tendo força, você não está tendo coragem. A luta está sendo tão grande que você não está tendo força para levantar, para ir procurar Jesus. Mas Ele se encontra aqui e te chama. Levanta, erga a tua cabeça, tenha força, tenha fé, faça como essa mulher do fluxo de sangue. Ela enfrentou a multidão. Ela estava debilitada, ela não tinha força mais para se aproximar de Jesus. Porque há 12 anos ela sofria, então ela não tinha força. Mas a fé dela deu a força para que ela se aproximasse de Jesus e tocasse na veste dela. O que essa palavra diz para nós? Para nós ter força, ter fé. Não importa o que nós estamos passando, o que você está passando. Mas o Senhor Jesus te diz, levanta a tua cabeça, tenha fé, tenha força. Aproxime-se de Jesus, busque Jesus, toque em Jesus. Essa mulher, ela foi curada porque ela teve força, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o problema. E tocou em Jesus. E eu quero dizer para você, tenha força, tenha coragem, enfrente o seu problema. Busque o Senhor, toque nas vestes dele. Ele está esperando que você venha tocar, para que você venha ser curada, para que você venha ser libertada. Ou seu esposo seja liberto, ou teu filho seja liberto. Mas para isso você precisa levantar, você precisa ter fé. Porque essa palavra fala de fé. Porque o Senhor mesmo falou para ela, disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Então é a tua fé que vai te sarar, que vai te libertar, que vai te curar. Eu não sei qual é o teu problema que tu tem passado. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Mas você precisa ter fé. Ter fé para buscar o Senhor. Ter fé para ir atrás do Senhor Jesus. Ter fé para dobrar o teu joelho e falar com o Senhor. Não conta o teu problema para o vizinho, para a amiga. Porque não vai adiantar, não vai resolver. Conta para o Senhor Jesus, que é Ele que vai dar a cura. É Ele que vai te libertar. É Ele que vai te salvar. Então nesta hora eu quero te convidar a levantar. A ter fé, ter coragem. Como essa mulher teve coragem. Assim como diz também lá no livro de Samuel, Ana também teve fé. Ana teve coragem. Porque ela queria um filho. Ela pediu muito um filho ao Senhor. Mas para isso ela teve fé. Ela teve força. Ela perseverou. As mulheres aqui da Bíblia venceram porque perseveraram. Tiveram fé. E eu quero te convidar a ter fé, a perseverar, a buscar mais o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para o coração de vocês. Tenha fé, tenha coragem e persevere. Busque o Senhor. Que é Ele que vai te dar a vitória. É Ele que vai te dar a benção. Amém? E aí, o Espírito Santo falou com você? Então, depois desta palavra abençoada, eu quero deixar uma oração para a tua vida. Você sentiu a presença de Deus? Então, fecha seus olhos e vamos orar comigo? Senhor, soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu me entrego em tua presença neste momento para apresentar cada vida, papai querido, que recebeu esta palavra. E eu tenho certeza que esta palavra, meu Deus, meu Pai, falou o coração desta pessoa que precisava ouvir, Senhor, neste momento. E eu te peço, meu Deus, que aonde estiver uma pessoa que necessita, meu Deus, pelo milagre, que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, estar visitando aí agora, Pai. Visita essa pessoa que está enferma. Visita essa pessoa, meu Deus, que está abatida de alma. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o Espírito do mal que tem rodeado essa família. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre cada um neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você crê? Então toma posse da sua bênção e até o próximo programa, em nome de Jesus. Fica com Deus, você assistiu aí e eu te aguardo lá na nossa igreja. O endereço está aí, vai lá, vai lá conhecer mais um pouco do que acontece. Eu te aguardo, fica com Deus. Eu te aguardo, fica com Deus.